Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que a Microsoft divulgou os primeiros jogos que vão entrar no Xbox Game Pass em dezembro de 2020, mais alguns que vão sair. Vale ressaltar que alguns jogos da lista já estão disponíveis no Xbox One e chegam agora para assinantes também no PC. Bora lá, sem enrolação. Então, os jogos que vão entrar são Control no Xbox One, entra no dia 3, também no dia 3, vamos ter Doom Eternal no PC, Haven PC e Xbox One, Slime Ranger no Xbox One, Cyberpunk Bartender Action no PC e As Your Grace no PC e Xbox One. No dia 4, um jogo solo, Dragon Quest XI S Definitive Edition no PC e Xbox One. Dia 8, mais 3 jogos, Call of the Sea, PC e Xbox One, lembrando que esse é um lançamento, Monster Sanctuary no Xbox One e Starbound no PC. No dia 9, também, jogo solo e um lançamento, Until the End no PC e Xbox One. E no dia 10, para encerrar, são ao todo 5 jogos. E anote também os jogos que vão sair começando por Pass 2020. Saem do Xbox One no dia 11 de dezembro. Já no dia 15 de dezembro, vão sair Age of Wonders Planetfall no PC e Xbox One, Infinite Factors do PC, Metro Last Light Redux no PC, MudRunner no PC e Xbox One, Naruto to Boruto Shinobu Strikers do Xbox One, Petalogic 2 PC e Xbox One, Petalogic 2 PC e Xbox One, Petalogic 2 PC e Xbox One, Ticket to Ride PC e Xbox One, e para finalizar, Until that, Kuz Game sai do Xbox One. Só lembrar que o EA Play fica disponível para os assinantes do PC a partir do dia 10 de dezembro. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Se chegou até aqui, deixa o like e compartilha este vídeo com um ou dois amigos que curte ficar por dentro das informações do Xbox Game Pass. Se inscreva, caso não seja inscrito, e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fiquem com Deus.